Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Lamento informar que o ator Paul Reiter, do filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe, lançado em 2009, faleceu em sua casa cercada por sua família na segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Isto, na cidade de Feversham, no condado de Kent, Inglaterra. Aos 54 anos de idade, vítima de um tumor cerebral. A notícia foi confirmada por seu agente ao site norte-americano Deadline, o qual é focado exclusivamente em informar diariamente notícias sobre a indústria do entretenimento. Disse seu agente ao portal Deadline. Paul era um ator excepcionalmente talentoso, que interpretou uma enorme variedade de papéis nos palcos e nas telas do cinema e da televisão, com extraordinária habilidade. Era extremamente inteligente, gentil e muito engraçado. Vamos todos sentir imensamente a sua falta. Simon Paul Adams, conhecido profissionalmente como Paul Ritter, era um ator inglês, mais conhecido por suas participações no filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe de 2009, onde interpretou o bruxo Eldred Whirlpool, assim como também na série para a televisão Friday Night Dinner, exibida de 2011 a 2020, e mais recentemente na minissérie intitulada Chernobyl, exibida de 6 de maio a 3 de junho de 2019, onde atuou como Anatoly Dyatlov, o engenheiro-chefe assistente da usina nuclear de Chernobyl. Paul casou apenas uma vez com Polly Radcliffe, uma pesquisadora da universidade conhecida como King's College London, isto desde 1996 até a sua morte no presente ano 2021. O casal teve dois filhos, chamados Frank e Noah. O ator tinha 1,80m de altura. Nasceu no dia 20 de dezembro de 1966, na cidade de Gravesend, condado de Kent, Inglaterra. Manteve-se ativo durante 19 anos, desde 1992 a 2021. Sua última atuação foi no documentário intitulado You Look Nice, The True Story of Friday Night Dinner, o qual será lançado postumamente no presente ano 2021, onde o ator atua como ele mesmo. Deixo registrada aqui a minha mais sincera e singela homenagem ao ator Paul Reiter, que Deus esteja abençoando e protegendo, não só a ele, como a toda a sua família, assim na terra como no céu, e a todos nós, seus admiradores e eternos fãs. A nossa partida causa muita dor e sofrimento para quem fica. Por isso, não podemos nunca esquecer que estamos aqui só de passagem. Somos seres imperfeitos, aprendendo na escola deste mundo desconhecido, misterioso e obscuro. Na realidade, somos apenas simples passageiros aprendizes nessa viagem a qual chamamos de vida. Precisamos sempre procurar encontrar paz e conforto nas nossas idas e vindas, principalmente fazer com que cada dia de nossa estado aqui na terra seja precioso. Na vida tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos, muita saúde e fiquem com Deus.